Na imagem, mais uma apreensão da Guarda Municipal de Paranavaí. Tabletes de maconha já embalados, prontos para comercialização e dois aparelhos celulares. A apreensão aconteceu após uma abordagem da Romu, rondas ostensivas municipais a uma residência. Três suspeitos de comercializarem a droga no bairro foram presos. Segundo a Guarda Municipal, o rapaz que foi abordado fora da residência já possuía um mandado de prisão em aberto. Ao entrarem na casa, os guardas municipais encontraram um casal. Ao realizar uma vistoria ali na residência, eles ainda encontraram três tabletes de maconha que já estavam divididos, pronto para comercialização. A droga e os envolvidos foram encaminhados aqui até a sede da 8ª Subdivisão Policial. Na data de hoje, a equipe Romu, quando estava se deslocando ali pelo conjunto Geraldo Felipe, avistou uma pessoa do sexo masculino. Essa pessoa, no momento que ela avistou a chegada da viatura, tentou esconder o rosto e mostrou um nervosismo constante. Diante do exposto aí, foi dado voz de abordagem a ela. Não obedecido, correu para dentro de uma residência, onde foi acompanhado pela equipe e abordado. Na abordagem, foi consultado o nome do masculino, constatou um mandado de prisão em aberto para o mesmo. Também, no momento da abordagem, a equipe visualizou na bancada da cozinha uma porção de substância análoga à maconha. Foi perguntado para a moradora da residência se havia mais entorpecente na casa. A mesma respondeu que não e autorizou de imediato a equipe fazer uma busca. No momento da busca, a equipe, na área do fundo da residência, encontrou, em cima da calha, num forro, mais substância análoga à maconha. Trazido e pesado na delegacia, deu quase meio quilo da droga. Diante disto, as duas moradoras do sexo feminino, mais o masculino que estava com o mandado em aberto, foram encaminhadas aqui à delegacia de Paranavaí para as devidas providências. Labelado